Como é que estão vocês? Boa noite. Boa noite, gente. Vamos iniciar, então, a nossa aula. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. E a gente inicia. Ok? Só quero que vocês me avisem. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Aqui está. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Está visível para todo mundo, né? Tá. Então, gente, vamos... Deixa eu me apresentar para vocês. O nosso modo é o planejamento e controle da produção. E esse é o modo da especialização, engenharia de produção e manufacturing. Ok? Bom, então, deixa eu falar um pouco de mim, para a gente poder iniciar esse modo. Mas eu quero deixar vocês bem à vontade, na medida que eu for falando e explicando sobre a aula, fiquem bem à vontade de me parar na hora que vocês quiserem, para tirar dúvidas, para perguntarem. Pode ser assim? Não deixem as dúvidas lá para o final da aula, não. Ok? Durante a aula, podem me parar, fazer as perguntas que vocês quiserem e eu vou responder para vocês. Se, por ventura, eu não souber responder alguma pergunta, eu vou anotar e na próxima aula eu dou a resposta para vocês, ou então disponibilizo a resposta para vocês por meio dos nossos canais do EAD. Tudo bem, jovens? Tranquilo. Ok. Bom, então, para eu me apresentar, primeiro eu preciso apresentar essas duas pessoas. Eu acredito que vocês sabem quem são essas duas pessoas. Não é isso? Esse é meu pai e essa é minha mãe. E eles dois estão olhando para uma pessoa, que é essa pessoa aí. Isso aí não é uma menina. Antes que vocês façam alguma gracinha. Esse daí não é uma menina. Esse daí sou eu. Eu sou de uma época que a gente não tirava selfie. Hoje em dia vocês vêm me tirando selfie, né? Porque vocês são menino novo, menina nova. Eu sou na época que a gente batia retrato. Então, isso aí é um retrato que foi batido. E naquela época a gente batia retrato preto e branco. Ok? A minha formação, jovens, é em engenharia elétrica. Eu me graduei em engenharia elétrica. E depois eu fiz uma especialização. Eu fiz o mestrado. E atualmente eu faço o meu doutorado. Ainda não finalizei. Eu estou em andamento pelo meu doutorado. Acredito que ano que vem eu termino o meu doutorado. Durante a manhã e tarde eu me dedico a uma empresa. Eu tenho uma pequena empresa, uma indústria lá no Distrito Industrial. Onde eu faço produção de produtos eletroeletrônicos. E à noite eu ministro aula. Eu já sou professor há um bom tempo. Há algumas décadas já que eu dou aula. E às vezes a gente fica perguntando. Ah, o que eu gosto de fazer na vida e tudo mais. Graças a Deus eu descobri o que eu gosto de fazer na vida há mais de 20 anos atrás. O que eu gosto de fazer na vida é dar aula. Eu adoro entrar dentro de uma sala de aula. Por conta dessa situação que a gente está vivendo no Covid. A gente não está podendo ter essa aula presencial. Mas ainda bem que tem as tecnologias que permitem a gente dar essa aula remotamente. Mas eu adoro fazer isso que eu estou fazendo agora. É ministrar. Ok? Então esse é um pouco de mim. Para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Eu adoro o Amazonas. E o motivo de eu gostar do Amazonas está aí na frente de vocês. Acredito que vocês sabem quem é essa pessoa. Essa aí é a minha cinhazinha da fazenda. Ela estava grávida. Porque na verdade já nasceu a minha cunhantã. Então tem um raiz muito forte no Amazonas. E a minha filha veio junto com a irmã dela. Então eu sou pai de duas garotinhas. De duas meninas. Que é Ana Clara e Ana Sofia. Então esse sou eu. Ok? Então vocês já conhecem um pouco de mim. Esse é o meu e-mail. Então para vocês entrarem em contato comigo é muito simples. Basta vocês guardarem o meu nome. Porque o meu próprio nome é o meu próprio e-mail. Então o meu e-mail é valteira.gmail.com Ok? Então se vocês esquecerem meu nome. Vocês não vão ter mais como entrar em contato comigo. Mas se lembrarem do meu nome. Vocês vão ter como entrar em contato comigo. Porque é o meu próprio nome. É o meu próprio e-mail. Ok? Esse contato tem. Eu não estou lembrado se tem lá nos slides do EAD. Mas se não tiver. Agora vai ter. Porque está gravado aí. Ok? Então depois se vocês quiserem entrar em contato comigo. Podem passar o e-mail para valteira.gmail.com Bom. Infelizmente por conta do tempo. E são muitas pessoas. Eu não tenho como saber o que é cada um. Quem são todos vocês. Mas eu queria ouvir de vocês. A experiência de vocês com o PCP. Algum de vocês já trabalha com o PCP? Ou já trabalhou em algum momento da carreira de vocês com o PCP? Fale um de cada vez. Não fale todos ao mesmo tempo. Quem já trabalhou com o PCP? Ninguém? Francisco Salles, não. Francisco Salles, não. Mas alguém já trabalhou mais com o PCP ou não? Não? Professor, eu não trabalho diretamente. Mas como sou de manutenção. A gente tem um contato com o PCP. A questão do planejamento da produção que eles fazem. A gente conseguir fazer as intervenções dos equipamentos. Tá, jóia. Então, Bruno, né? Só indiretamente. Ok. Então, você recebe esse planejamento do PCP. Não é isso, Bruno? Positivo. Positivo. Você não trabalha no planejamento. Mas você já recebe o plano e começa a produzir. Tá. Então, ninguém aqui tem experiência trabalhando em PCP. Correto? Bom, então a gente vai estar vendo coisas novas aqui. Mas se algum de vocês quiserem fazer intervenções com experiência profissional de vocês, isso é sempre bem-vindo. Ok? Então, vamos lá. Bom, então esses são os objetivos de aprendizagem do nosso modo. Nós precisamos entender os conceitos de demanda e previsão de demanda. Esse é um dos objetivos de aprendizagem desse modo. O outro objetivo de aprendizagem é conhecer os métodos de previsão de demanda. Então, tem que entender conceitos de demanda e de previsão. Conhecer métodos de cálculo de previsão de demanda. Conhecer o planejamento agregado da produção. É outro objetivo de aprendizagem desse modo. E conhecer o que é MRP1 e MRP2. Então, essa disciplina envolve esses quatro objetivos. Esses quatro objetivos de aprendizagem. Que é entender o que é demanda e previsão. Conhecer métodos de previsão de demanda. Conhecer o planejamento agregado da produção. E conhecer o MRP1 e MRP2. Então, ao final desse modo, a gente vai tentar atingir esses quatro objetivos de aprendizagem. Tudo bem, jovens? Então, eu não quero ficar duas horas aqui só falando. Eu quero ouvir vocês também. Então, nesse momento, eu pergunto para vocês. Uma empresa que vai fazer o planejamento da sua produção de médio e longo prazo. Qual é o ponto de partida para qualquer empresa fazer planejamento da sua produção de médio e longo prazo? Elas iniciam esse planejamento a partir de quê? Fale um de cada vez, não fale todos ao mesmo tempo, jovens? Necessidade comercial. Não, demanda, não é? Necessidade comercial. Então, necessidade comercial, segundo a Tatiane. Teve outra pessoa que falou o quê? Demanda da... Demanda. Lucas falando demanda. Tatiane falou necessidades comerciais. O que mais, jovens? Mais alguém? Eu preciso fazer o planejamento. Eu estou fazendo... E quando eu faço o planejamento de médio e longo prazo, eu estou falando que eu vou planejar algo no futuro. Para eu poder fazer esse planejamento no futuro, eu tenho que partir de alguma coisa. E a Tatiane e o Bruno falaram necessidades comerciais e previsões. É isso daí. As empresas, elas precisam saber o quanto elas planejam vender. Planejam vender os seus produtos. Então, essa previsão, previsão de venda, é o ponto de partida para ela tomar um monte de decisões. Então, se eu for fazer um planejamento de médio e longo prazo, se a gente olhar aqui para a nossa realidade da Zona Franca de Manaus, as empresas fazem o planejamento de médio e longo prazo. O que é o médio e longo prazo? O planejamento do que vai ser produzido daqui a seis meses e do que vai ser produzido daqui a um ano. Então, para isso, elas precisam ter as previsões do quanto ela vai estar vendendo daqui a seis meses e do quanto ela vai estar vendendo daqui a doze meses. E com isso, ela vai tomar uma série de decisões. E eu pergunto para vocês, que decisões podem ser essas? Que decisões uma empresa toma baseado nesse ponto de partida que é a previsão de venda? Que decisões que ela vai tomar? Tamanho do inventário de matéria-prima. Ótimo, Tatiana. O que mais? Quantidade do material necessário. Que é o inventário que a Tatiana falou. Excelente, Francisco. O que mais, jovens? Que outras decisões eu posso tomar? Contrato de fornecedores, contratação de fornecedores, contratação de obra, equipamento, equipamentos. Ou seja, eu tenho uma previsão de vendas e eu preciso fazer um planejamento de médio e longo prazo. Voltando novamente aqui para a nossa realidade aqui da Zona Franca de Manaus. A maioria das empresas aqui do Distrito Industrial, a matéria-prima, a maior parte da matéria-prima vem da onde? Da China. Hoje, aliás, não é só da Zona Franca. A gente está vendo aí que o mundo todo parece que é abastecido por fornecedores da China. É uma realidade. Então, quando eu faço o planejamento de algo que eu vou produzir daqui a seis, oito meses, ou talvez daqui a um ano, eu tenho que fazer, tomar várias decisões. E as decisões podem ser essas que vocês falaram. A minha matéria-prima. A contratação de pessoas que vocês falaram. Contratação de fornecedores. Aquisição de máquinas. Eu vou precisar ou não ampliar a minha fábrica? Eu vou precisar ou não comprar mais equipamentos? Tudo isso está incluído aqui nesse conjunto de decisões que a empresa precisa tomar. E tudo isso baseado em quê? Em previsões de vendas que ela vai ter que tomar. E por que ela precisa fazer esse planejamento antecipado? Se eu quiser comprar algo hoje na China, daqui a quanto tempo ela chega dentro de uma fábrica, em média? Em sumo. 42 dias. 42 dias se vier como? Avião. Avião. Marítimo. Se vier aéreo. Você vai ter que pagar mais por isso. E o lead time de produção dele, se for rápido, dependendo da matéria-prima e dependendo do lead time de produção, não lead time de produção da fábrica aqui, lead time de produção do seu fornecedor, tem matéria-prima que leva 4, 5, 6 meses para chegar aqui. Então, se eu quero produzir algo amanhã, eu não posso pedir isso 30 dias no passado. Às vezes, o que eu produzi hoje, eu tenho que ter disparado essas aquisições 6 meses antes. Tudo bem, jovens? Então, o planejamento de uma empresa de médio e longo prazo depende de várias decisões. Essas decisões envolvem contratação de pessoas, talvez a construção de uma nova linha de produção, adequação de uma linha de produção e disparar as aquisições de várias matérias-primas. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Eu queria que você exesse uma lida nessas três matérias que vocês estão visualizando. Vocês conseguem visualizar a ponto de ler nessas três matérias que estão escritas aí? Ou não? Conseguem ler ou não? Senão, eu posso ler aqui para vocês. Dá para ler sim, professor. Dá para ler. Dá para ler? Ótimo. Então, todos já leram? Então, vamos lá. Vendas de Natal devem cair entre 4% e 5% no Brasil. Prevê a associação. Queda nas vendas de caminhão supera o previsão de 2016, mas 2017 deve ser de crescimento. Setor automativo prevê queda de 19% nas vendas em 2016 no Brasil. Isso aqui são matérias de dois, três anos atrás, mas elas não deixam de ser importantes para a gente entender o que a gente está falando. O que é que tem de comum nessas três notícias, Jóvis? O que é que tem de comum? Uma previsão de... Cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Mas é previsão, né? Jóvis, tem de comum nessas três reportagens, essas três matérias, essas três notícias. Todas elas trazem previsões. As três têm a palavra previsão em comum. Todas elas falam de previsões. É isso mesmo, Tatiana. Obrigado pela sua intervenção. Então, vejam só, Jóvis, o que tem de comum nessas três notícias aqui é previsão. Então, eu pergunto para vocês o que é que vem a ser previsão. O que é uma previsão? E o que a gente está falando aqui não é previsão meteorológica, né? Porque quando a gente fala em previsão, a gente já se lembra logo da previsão meteorológica. Mas o que é previsão? Nosso conceito de previsão, qual seria, Jóvis? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Uma pessoa bem simpática, uma pessoa bem simpática para falar o que é previsão. Através de metodologias, definir algo de médio e longo prazo. Então, previsão é o uso de uma metodologia para previar algo de médio e longo prazo. Segundo a Tatiana. Ótimo, Tatiana. É estudo de dados, né, professor? É dados. Segundo o Bruno, previsão é um estudo de dados. É uma estimativa. Pode ser uma estimativa. Segundo o Diego, previsão é uma estimativa. É uma estimativa de momento econômico, tudo isso vai englobar a análise dele. Que envolve também fatores econômicos, segundo o Helder. Perfeito. Vamos imaginar a previsão do tempo, que é essa imagem que está aí. Primeira pergunta. Quando eu falo previsão, eu tenho certeza que isso vai acontecer ou não? Não. Então, toda previsão tem em volta dela o quê? Uma incerteza. Correto, jovens? Então, a gente já sabe que previsão não é algo determinístico. Além disso, jovens, quando a gente fala previsão, e a gente está falando previsão no sentido de demanda, então, prever é a direção, no sentido mais amplo, é prever a direção e a extensão. Então, o que é que vem a ser direção e extensão? A minha previsão é uma previsão de alta ou uma previsão de baixa, é a direção. E a extensão vai ser uma grande alta ou uma grande queda, uma alta baixa ou uma queda baixa. Então, a gente está falando de previsão de direção e extensão. Agora, quando eu faço previsões, eu não faço previsões aleatórias. Eu acho que foi o Bruno que falou, é uma análise de dados. Quando eu faço previsão, eu tenho que partir de algum conhecimento que eu tenho. conhecimento do presente. Alguém falou aí, ah, eu vou ter que ver fatores econômicos. Então, é assim que as empresas fazem as previsões. Eu tenho que ver, baseado no que eu conheço hoje, baseado no cenário econômico que eu estou vivendo hoje. Baseado no que eu conheço do passado. E, em cima de algumas hipóteses sobre o futuro, eu vou determinar as minhas previsões. Só que eu tenho que admitir o quê? Uma probabilidade. Eu vou excluir a certeza absoluta. Então, não existe previsão com certeza absoluta. Tudo bem, jovens? Então, no sentido mais amplo, previsão é previar a direção, a extensão, partindo do que eu conheço hoje, no presente, partindo do que eu conheço do passado e com certas hipóteses sobre o futuro. Está claro para todo mundo? Faz sentido para vocês essa definição de previsão? Faz sentido, jovens? Sim. Uma pessoa de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo? Ou então, eu faço assim, faz sentido? Sim, sim. Faz, né? Está joia. Então, veja só, jovens. Se eu falo de previsão, eu não estou falando de certeza absoluta. Estou falando que vai ter uma probabilidade. Essa probabilidade é de eu acertar ou errar. Acertar muito ou acertar pouco. E quando eu falo de previsão, eu tenho que saber o que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado e tenho que levantar algumas hipóteses sobre o futuro. O cenário que a gente está vivendo hoje, vocês acham que a gente é fácil ou difícil fazer previsão? O cenário, o que a gente está vivendo hoje? Está difícil. Tem que ter uma grande incerteza. Talvez a gente não tenha vivido no passado nenhum momento de tanta incerteza como a gente está vivendo agora. Não é verdade, jovens? Por conta do Covid. No Brasil, a coisa sempre tem que ser com mais emoção. Além do Covid, a gente tem todo esse cenário político que faz com que as coisas fiquem mais incertas ainda. Então, se antes, sem o Covid e tendo um cenário político estável, já é difícil fazer previsões, imagina para as empresas hoje trabalharem com previsões. Quando é que eu vou poder voltar a produzir? Quando é que eu vou poder voltar a abrir a minha loja, o meu restaurante? Quando é que eu vou poder voltar a vender? Hoje está tudo muito certo. Mas, tirando esse cenário que a gente está vivendo hoje, as empresas tentam que trabalhar com previsões. Até mesmo com esse cenário as empresas estão trabalhando com previsões. E as previsões são de que, jovens? Vocês escutam falar. São sempre previsões de alto ou de baixo? No momento de baixo. Infelizões. Ou seja, o cenário que a gente está vivendo hoje, com todas essas incertezas, as previsões são de queda. Queda de produção, queda nas vendas, queda na geração de empregos. Mas são previsões. As empresas têm que trabalhar com isso. Então, vejam só. Essa aqui é uma notícia. Essa aqui foi uma notícia do ano de 2016, onde o setor do ativo prevê queda de 19% nas vendas em 2016 no Brasil. Essa aqui foi uma notícia do final de 2015. Então, eles previam uma queda de 19%. E vejam o que aconteceu. Vendas de veículos novos caem 20% em 2016, pelo quarto ano seguido. Então, aqui ela mostra que eles estavam prevendo uma queda de 19% e a queda foi de 20%. Então, observe que a previsão foi muito próxima do que aconteceu na realidade. Previam 19% e caiu 20%. Ficou muito próximo daquilo que eles estavam prevendo. Então, o planejamento... Eles não foram pegos de surpresa. O planejamento deles foi em cima dessa queda, que foi entre 19% e acabou sendo de 20% na realidade. Ok? Agora, o nosso cenário foi tão incerto, a chegada do Covid, que muitas empresas estavam prevendo uma coisa. E três meses depois, isso foi completamente descartado e saiu completamente daquilo que havia sido previsto. Foi algo que pegou as empresas de surpresa. Infelizmente, não só as empresas, o mundo, né? Bom, então nós já sabemos o que é previsão. O que é previsão? Com as nossas palavras, o que é previsão? Porque a gente acabou de ver. Um de cada vez, jovens. Previsão é o quê? É uma estimativa de direção e extensão. Baseado em quê? No passado, no presente e na hipótese de um futuro. E não se admite a certeza absoluta. Perfeito, João. Então, previsão. É importante estar dentro da nossa mente. Previsão. São estimativas de direção e extensão baseada em conhecimento que eu tenho do presente, conhecimento que eu tenho do passado, dados históricos, que o Bruno falou agora há pouco, tá? Eu levanto hipóteses sobre o futuro e eu não admito a certeza absoluta. Existe uma probabilidade ali dentro, tá? E agora, o que é que vem a ser demanda? Já que a gente está falando de previsão, de demanda. Então, a gente tem que entender o conceito de previsão, que já entendemos. E o que é que vem a ser demanda? A gente não escuta falar, ah, a demanda aumentou, a demanda abaixou. Às vezes a gente fala demanda, a gente fala a palavra procura. O que é que vem a ser demanda? Com as nossas palavras, João. O que é demanda? A gente cada vez... A oportunidade que o mercado está dando, né? Demanda é oportunidade que o mercado está dando. O que mais? Necessidade que aparece no momento ou não. Demanda é uma necessidade. Essa palavra é importante. Necessidade. Interessante essa palavra. O que mais? Necessidade de quê? De mercado. Necessidade de mercado. Mercado de quê? De consumo nas pessoas, né? De consumo. Consumo de... De bens. Determinado produto. Vai depender do... Determinado produto. Então, consumo de bens e consumo de... A gente consome bens ou serviços. Isso. Perfeito, João. Então, demanda ou procura é a quantidade de um bem ou de um serviço. Então, quando a gente fala... A demanda aumentou, a procura aumentou. Então, a demanda ou procura aumentou para um determinado bem ou para um determinado serviço. Então, demanda ou procura é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um determinado preço em um dado mercado durante uma unidade de tempo. Então, isso é importante. Então, quando a gente fala que a demanda aumentou, eu tenho que considerar uma unidade de tempo. A procura por ovos de chocolate caiu nesse mês de março. Então, caiu no mês de março e abril. Então, estou falando aí da unidade de tempo, que é mês. O ano de 2020 será um ano de queda na demanda de veículos. Ou seja, vai cair a venda de veículos no ano de 2020. Então, a unidade de tempo. Ok? Ah, vai cair... Vai ter uma queda na venda de veículos populares no ano de 2020. Pode ser que os veículos de alto valor agregado, veículos caríssimos, não sejam influenciados pelo Covid. Então, essa previsão é apenas para os veículos populares. Ok, jovens? Então, é importante que a demanda a gente tenha... Ela está relacionada à procura de uma determinada quantidade, de um determinado bem, de um determinado serviço. Ok? Que as pessoas estão querendo adquirir para um determinado preço, em um dado mercado, durante um determinado tempo. Uma unidade de tempo. Então, isso é demanda. Ok? Eu pergunto para vocês. A demanda, em épocas normais, a demanda por cerveja é maior em quais dias da semana? Em semana. Sexta... Para o consumidor, né? Sexta e sábado e domingo, eu acho. Isso. Então, a demanda, ou seja, a procura pelo produto cerveja, ele é maior durante os finais de semana. Então, quem falou isso foi o... Helder. O Helder, né? Então, você falou isso na unidade de tempo-dias. No dia de sexta-feira, no dia de sábado e no dia de domingo. Agora, se a gente mudar essa unidade de tempo e falar em termos de meses. Em que meses se vendem mais cerveja? Geralmente no verão. No verão. Ok? Então, a demanda por bebidas, por cerveja, ela cresce no verão. Como em Manaus a gente tem verão o ano todo, aqui a demanda é constante. Mas lugares que são mais frios, possivelmente, provavelmente, a demanda aumenta na época de verão, na época de férias, finais de ano. Tudo bem, jovens? A demanda por óvios da Páscoa, ela é sazonal. Ela acontece no mês de março e abril todo ano. Ok, jovens? Então, está claro o que é a demanda? Uma outra definição para a demanda é a necessidade ou desejo de consumo individual ou coletivo de bens e serviços. Isso é uma outra definição bem resumida. Eu prefiro a definição de cima, que ela é mais abrangente e ela explica melhor o que vem a ser demanda. Então, vejam só, jovens. Nós sabemos o que é previsão e nós sabemos o que é demanda. Então, vamos somar, vamos juntar esses dois conceitos. Então, o que é previsão de demanda? Então, se eu somar a nossa definição de previsão e somar, juntar a previsão de demanda, a gente pode criar o nosso conceito de previsão de demanda. Então, previsão da demanda é o quê? Prover, por meio do conhecimento do presente, do passado e hipótese sobre o futuro, a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam de criar um determinado preço durante uma unidade de tempo. Ok? Então, diante dessa definição, a gente vai ter que guardar essa previsão durante todo o nosso modo. Previsão de demanda, ela é baseada no que eu conheço hoje, no que eu conheço do passado, em cima de hipótese do futuro, de uma determinada quantidade de bens ou serviços que os consumidores desejam adquirir por um determinado preço de uma unidade de tempo. Ok? Então, isso é a previsão de demanda. E por que a gente tem que trabalhar com previsão de demanda? Qual é a relação de previsão de demanda para o PCP? Toda empresa, ela tem níveis de tomadas de decisões. Então, tem decisões que são tomadas no nível estratégico, tem decisões que são tomadas no nível tático, então, tem decisões que são tomadas no nível operacional. Então, dentro desses níveis, o processo de decisão dentro das indústrias, dentro das empresas que produzem alguma coisa, um bem ou serviço, eu tenho o planejamento da capacidade de produção e logística. Isso é uma decisão estratégica. E quando a gente fala, o que que vem a ser um planejamento de capacidade de produção, jovens? Envolve o que? A gente cada vez, não fala em todos ao mesmo tempo. Disponibilidade de produção, disponibilidade de matéria-prima. Isso. Dependendo do meu planejamento, dependendo, aliás, da minha previsão, eu tenho uma alta previsão, né? A minha previsão, eu tenho a previsão de uma alta demanda. Eu vou conseguir atender essa demanda? A capacidade instalada que eu tenho hoje na minha fábrica, consegue atender essa previsão de demanda? Não. Então, isso é uma decisão estratégica. Eu vou ter que ampliar a minha fábrica. Eu vou ter que expandir, colocar novas linhas de produção. Ou então, a demanda é de baixa. Ah, eu vou ter que fechar uma das minhas fábricas. Então, eu vou ter que paralisar uma das minhas linhas de produção. Ou então, eu vou ter que demitir uma quantidade de pessoas. Então, isso são decisões a nível estratégico. E essas decisões estão dentro desse planejamento de capacidade de produção e logística. Ok? E qual é a entrada para eu fazer esse tipo de planejamento? São as minhas previsões de demanda. Ok? Então, as minhas previsões são entradas para eu tomar as minhas decisões. E em nível estratégico, em nível tático e em nível operacional. E isso que a gente está falando dentro do planejamento. A gente está falando do planejamento e controle da produção. Está claro para todo mundo, Jovens? Onde é que as previsões entram dentro desse processo de decisão dentro das empresas? Faz sentido para vocês? Faz sim. Jovens, se vocês quiserem me intervir e parar, fiquem à vontade. Pode parar e fazer questionamentos. Porque senão eu vou ficar falando aqui e vou ficar com a seguinte dúvida. Quando só o professor fala e ninguém pergunta, o cara gera uma angústia na gente. Porque de duas uma. Ou está todo mundo entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada. Então, quando começam a surgir questionamentos e perguntas, eu fico aliviado. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas ou para fazer intervenções, contribuições de vocês. Professor? Oi, Hernanda. Oi. Eu não sei se a minha internet ou é a sua, mas está travando de vez em quando o áudio. Ah, é? Isso está acontecendo para todo mundo? Porque isso pode ser a internet. Aqui está normal. Aqui está normal. Aqui está normal, né? Aqui está normal. Eu também entendo vocês normalmente, Hernanda. Talvez seja... A minha internet, né? Infelizmente, tá? Mas veja só, Hernanda. Se estiver muito prejudicado o seu áudio, estiver cortando muito, né? Isso tudo está sendo gravado, que nem foi falado ontem. Então, se você quiser depois ouvir duas, três, quantas vezes for nessa... Isso vai estar lá no canal do Ibran, lá no YouTube. Sim, senhor. Obrigada. Então, você vai poder assistir essa aula novamente. Mas eu espero que melhore aí a sua conexão e não prejudique você. Bom, então, voltando aqui. Então, a gente sabe onde é que entra a previsão de demanda e o planejamento e controle da produção. Eu pergunto para vocês. Hoje em dia, está mais difícil ou está mais fácil, tirando esse cenário de Covid, que mudou o cenário global? Uma condição de normalidade. Vamos imaginar aí o ano de 2019. Hoje em dia, é mais fácil ou mais difícil fazer previsões de demanda? Eu acho que está mais fácil. Hoje em dia, é mais fácil fazer previsões de demanda? Está mais fácil devido à tecnologia e à quantidade de informações que nós temos. Então, ou seja, a tecnologia permite a gente trabalhar com um monte de dados e, com isso, fazer melhores previsões. Positivo. Todo mundo acha isso? Tem um outro ponto também que alguns dos clientes, eles fazem por contrato, né? Então, a gente já faz aquela previsão deles. Quero tantos carros, tantos, sei lá, qualquer item. Então, a empresa quer fabricar, fabrica aquela quantidade certa. Se houver alguma alteração, a empresa, se tiver capacidade, ela faz mais ou não, né? Eu acho. Eu não concordo, não. Tem uma pessoa que falou que não. O Francisco, né? Salles. O que você acha, Francisco Salles? É porque é tanta informação que, às vezes, atrapalha, né? Você está pensando uma coisa e, em dois, três dias, já acontece outro. Então, assim... Entendi. É informação demais. Antigamente, você tinha... Ah, eu produziu agora e pronto. Acabou. É isso que eu vou fazer. Hoje, não. Eu tenho uma... Hoje, eu tenho uma previsão para produzir mil. Se olha, não é mais mil, não. O cliente só quer 500 agora. Aconteceu alguma coisa lá na fábrica. O contrato dele, com outro cliente, sei lá. Muita informação, às vezes, atrapalha. Então, a gente tem pessoas que acham que as previsões, hoje, são mais fáceis de se fazer. E, antigamente, era mais fácil, né? Então, alguns acham que é mais fácil. Eu disse, acho que não. Vejam só, jovens. Hoje, fazer previsão... Eu estou falando de previsão. Eu ainda não tenho nada contratado. Eu ainda não tenho um pedido firme em carteira. Eu não estou produzindo para um determinado cliente e ele mudou o pedido dele, não. Eu estou falando de previsões. Eu não tenho nenhum pedido firme ainda. Eu estou trabalhando com as previsões do que vai ser pedido para mim. É previsões aqui que a gente está falando. Então, hoje, fazer previsão de demanda e fazer previsão e planejar a produção não é fácil. E, hoje, está se tornando cada vez mais difícil por conta das incertezas em relação à demanda que vem aumentando sensivelmente a cada ano. E o que que vem a ser isso? Antes, o ciclo de vida dos produtos, antigamente, eles eram maiores. Hoje em dia, o ciclo de vida dos produtos estão cada vez menores. Se vocês olharem, quanto tempo durou o videocassete? Alguém aqui de vocês não sabe o que era videocassete? Eu sei que tem um monte de menino ou menina nova. Vocês são da época dos streamings de vídeo. Mas o videocassete, aqueles VHS, durou... No final da década de 70, que surgiram os videocassetes, se popularizaram na década de 80 e nos anos, na década de 90. Todo mundo se lembra do videocassete, alguns aí, né? Quem durou mais, o videocassete ou o DVD? Quem durou mais no mercado? O videocassete. O videocassete. O videocassete. O videocassete, o DVD ou o Blu-ray? Alguém se lembra do Blu-ray? Acho que o videocassete também. Isso. Jor, é o que está acontecendo. O ciclo de vida dos produtos hoje estão cada vez menores. Hoje, se a gente vai lá num shopping... Hoje não, né? Porque agora ninguém pode ir num shopping. Mas quando a gente podia ir num shopping centro e a gente chegava naqueles quiosques de telefones celulares, de smartphones, você chega lá, tem uns 20 modelos, 200 modelos, 100 modelos de telefones celulares diferentes. Não tem? Vários modelos de telefones. Se você for lá nesse mesmo quiosque, daqui a seis meses, oito meses, nove meses, você vai ter outras dezenas de modelos. Antes, eu me lembro, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas vocês se lembram de um carro que se chamava Monza, da Chevrolet? Alguém se lembra desse veículo? Sim. Chamado Monza? Sim. Alguns se lembram, outros nem sabem, né? Tá. O Monza, ele foi lançado. Alguém sabe o ano que o Monza foi lançado? No Brasil? Alguém quer se arriscar? Sei, mas para arriscar... 1989. 1988. 1988, 1988, talvez. 1988, 1989. Quem mais? Mas arrisca dizer que foi bem antes. O Monza foi lançado no ano de 1982. Eu me lembro como se fosse o Monza. E parece que estão produzindo de novo ele. É, vai voltar o Monza. Mas o Monza... Por que eu dei o exemplo do Monza? Porque ele ficou marcado para mim. Eu achava lindo aquele veículo. Eu me lembro o dia que eu vi, pela primeira vez, o Monza ao vivo. Foi em 1982 que o Monza foi lançado. E ele foi reestilizado. Ele tinha aquela mesma cara, o Monza, quando ele foi lançado, em 1982. Aí, em 1991, quase uma década depois, ele ficou com uma outra frente, uma outra traseira, o Monza. Ele levou quase uma década para ser reformulado. E hoje, os carros, eles são reformulados em quanto tempo? A cada ano. Todo ano, eles são reformulados. Às vezes, tem carros que não duram 10 anos no mercado. Então, isso eu estou falando com bem que tem um custo de desenvolvimento e produção altíssimo, que é o veículo. Produtos que têm um custo de desenvolvimento e produção menores, esse sim, que fica toda hora diminuindo o ciclo de vida dos produtos. Então, o ciclo de vida dos produtos reduziu. E uma outra coisa que aumentou foi a quantidade de concorrentes, de produtos concorrentes. Então, se antes você tinha, lá na época do Henry Ford, você tinha um único produtor, um grande produtor de veículo, que era a Ford. E você tinha um único modelo de veículo, que era o Ford T. E esse Ford T tinha uma única cor do veículo, que era preto. E hoje, você tem inúmeras, inúmeros produtores, fabricantes de veículos, e inúmeros modelos de veículos. Então, hoje é mais difícil fazer previsões, porque eu tenho muitos concorrentes, muitos modelos, e os meus produtos estão cada vez menores do ciclo de vida dos meus produtos. Além disso, tem vários fatores que afetam a demanda. Isso aqui faz sentido para vocês, jovens? Eu não estou falando de um pedido que eu já tenho. São previsões que eu vou ter que estar fazendo. Então, hoje é mais difícil eu trabalhar com previsões do que era antigamente. E tem vários fatores que afetam a demanda. O que é a demanda que a gente viu agora há pouco? Um de cada vez, jovens. O que é a demanda? Bem, querida, demanda. Procura. E o que afeta a demanda? Preço afeta a demanda? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se aumentar o preço, vai diminuir a demanda. Se diminuir o preço, pode aumentar a demanda. Ok? Promoções. Fazer promoções afeta a demanda. Propaganda e divulgação afeta a demanda. Ah, eu quero vender isso daqui. Vamos fazer propaganda direta aí. Então, tem vários fatores que afetam a demanda. A economia afeta a demanda. A economia está bombando. Tem juro aí. Juro não. O juro está baixo. Tem crédito para todo mundo. Aumenta a demanda. Medidas do governo. Ciclo de vida do produto. Renda da população. Produto substituto afeta a demanda. Facilidade de crédito. Sazonalidade. E agora até o Covid. Quando eu fiz essa lista aqui, não tinha como fatores que afetavam a demanda. Vírus. Agora vai ter que acrescentar aqui. Está dentro desse etc. E vírus. Então, vírus afeta a demanda. Tudo bem, jovens? Condições climáticas afetam a demanda. A gente falou agora há pouco da cerveja, né? Então, o clima. O clima afeta a demanda. Está muito quente. Aumenta a produção de cerveja. Porque as pessoas vão atrás de cerveja no verão. Tudo bem, jovens? A demanda da minha empresa que eu trabalho é sazonal, professor. A gente trabalha seis meses. Lá você produz o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Então, lá tem um pico de produção em determinada época do ano. Porque sabe-se que vende mais. Isso. Enquanto a produção diminui em determinada época do ano. Isso. Agora, veja só. Uma coisa é a previsão de demanda. Que aí a gente vai ver de estratégias. Daqui a pouco a gente vai falar de estratégias. Pode ser que, dependendo da estratégia da empresa, isso não vai interferir na minha produção. Eu vou produzir para atender aquela maior demanda que eu tenho lá. A minha produção não vai ser sazonal. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Jovens, eu pergunto para vocês. Todos esses fatores aqui estão sob controle das empresas? Não. Não. Então, alguns desses fatores são controlados pelas empresas. E outros fatores não são controlados. Não estão sob controle das empresas. Ou seja, então, a empresa, como algum desses fatores está sob controle dela, então, as empresas têm como afetar a demanda. Eles têm como influenciar a demanda. Tudo bem? Faz sentido para vocês, Jovens? Então, as empresas influenciam a demanda. Porque alguns desses fatores são controlados por ela. O preço, promoção, propaganda. Agora, medidas do governo, economia. Isso não é controlado pelas empresas. Ok? Mas aquilo que ela tem como controlar, algum desses fatores, então, ela consegue influenciar a demanda. Ok? Aí, ela pode influenciar para aumentar a demanda ou para reduzir a demanda. Existem fatores internos e externos, né, professor? Isso. E alguns desses fatores estão sob o meu controle. Então, eu vou lá e influencio. Talvez a empresa onde você trabalha, talvez ela faça promoções em época que se vende menos ar-condicionado. Que é para aumentar um pouco a demanda, para não cair tanto. Aí, em época de alta demanda, opa, todo mundo vai procurar mesmo, deixa eu manter o preço. Não vamos fazer promoção, coisa nenhuma. Tudo bem, jovens? Bom, aí eu vou falar como era na minha época. Só para vocês verem como hoje é mais difícil fazer previsões do que na minha época. Eu sou da época onde a gente podia escolher. Você quer um tênis, menino? Aí, você ou utilizava a conga ou utilizava a quixote. Eu não sei se algum de vocês já utilizou um desses dois tipos de calçada. Eu acho que não, né? Não sei se é um menino ou um menino ou não. Mas, na minha época, só tinha esses dois tênis. Eu não utilizei, mas o pai perguntava com o que nós queríamos apanhar. De conga ou de quixote. Oi? Esse sapato é top, professor. Oi? Esse sapato aí é top. É top, né? Mas, na minha época, só existiam esses dois tênis. Tinha um outro lá que era o bamba. Então, era conga, quixote e o bamba. Só existia essas três. E se fosse um sapato, era o sapato da Vulcabrai, chamado... Como era o nome do sapato? Esqueci o nome do sapato. Era o sapato da Vulcabrai. Só tinha aquele modelo de sapato. Hoje, não. Tem uma infinidade. A gente vai nessas... Como é o nome dessa loja que vende? É sapataria, né? A gente vai numa sapataria, tem um monte. O nome sapataria é porque eu costumo só vender esse sapato, né? Tinha que mudar esse nome. Hoje em dia vende mais tênis do que esse sapato. Mas, hoje em dia, tem uma infinidade de modelos e uma infinidade de empresas que fabricam sapatos. Então, hoje em dia, fazer as previsões para cada um desses modelos é mais difícil do que antigamente. E eu sou na época do bamba e do quixote. Bom, então, nós sabemos o que é previsão. Nós sabemos o que é demanda. Nós sabemos o que é previsão de demanda. E nós sabemos que as empresas controlam alguns fatores de demanda, podendo aumentar ou reduzir a demanda. Até aí, jovens, está tudo bem para todo mundo? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Alguma pergunta até agora? Tranquilo, pode seguir. Tranquilo? Vamos em frente, então? Então, vamos falar agora sobre métodos de previsão. Eu sei que eu trabalho com previsões de demanda. Toda empresa trabalha para poder fazer o seu planejamento. Então, tem duas formas de a gente fazer previsões, dois métodos. Existem os métodos qualitativos, que é baseado no julgamento de pessoas, que conta com a experiência das pessoas. E tem outra forma, que são métodos de previsão de forma quantitativa, onde eu utilizo modelos matemáticos, onde eu utilizo equações matemáticas para fazer algumas previsões. Então, basicamente, eu posso classificar os modelos de previsões nesses dois grandes grupos. Então, tem métodos de previsão que são qualitativos e tem outros métodos de previsões que são quantitativos. Então, aqui tem uma lista de alguns métodos de previsões. Essa lista aqui não é conclusiva, tem outros métodos de previsões. Então, eu tenho opinião de especialista. É um método qualitativo. É uma opinião, mas não é uma opinião de qualquer um. É a opinião de uma pessoa especialista naquela área. Método Delphi, média móvel, média móvel ponderada, média móvel com ajustamento exponencial. Então, isso aqui é uma lista que não é conclusiva, como eu falei para vocês. No material de vocês, na apostila, tem uma lista até maior do que essa. E ele explica cada um desses métodos. A gente vai ver rapidamente cada um deles. Então, o que é que vem a ser opinião especializada? É o julgamento de uma pessoa experiente naquele setor. Uma pessoa que tem conhecimento, que já vivenciou aquilo ali. Então, ela emite opiniões sobre eventos futuros do seu interesse. Tudo bem, Jogues? Então, é uma forma de se prever o futuro. De prever o futuro, não. De fazer previsões de demanda de médio e longo prazo. É a opinião de especialista. Um outro método que também é qualitativo é o método Delphi. Alguns chamam Delphi, mas se chamam método Delphi. Esse método, o método Delphi, ou Delphi, ele surgiu no final dos anos 40. Que era na época do... Após a finalização da Segunda Guerra Mundial. E eles queriam saber quais seriam os impactos. Já que tinha caído a bomba nuclear Laíro e Jima Nakazaki. Então, eles queriam saber quais eram os impactos de uma bomba atômica sobre os Estados Unidos. Então, eles criaram o método. E esse método nada mais é do que... Eles colocaram vários especialistas. E esses especialistas... Em salas de reuniões. E eles faziam as previsões deles. Em cima disso. Foi assim que surgiu o método Delphi. E algumas empresas acabam utilizando o método Delphi. Então, eles juntam essas pessoas. Se cada um emite a sua previsão. No caso aqui, a gente está falando de previsão de demanda. E depois eles... Isso de forma individual. Depois eles, em grupo, discutem. Se as diferenças forem muito grandes. Se cada um dá a sua opinião. E defende o porquê daquela previsão. E o porquê da outra previsão. E chegam no processo. Isso é um método de previsão. De forma qualitativa. Ok? A gente faz muito isso. O que acontece dentro de uma fábrica. Se a gente olhar para dentro da nossa casa. É algo semelhante. Quando a gente vai fazer as compras do mês. Eu for fazer a aquisição. De insumos. De matéria-prima. Para eu me manter pelos próximos 30 dias. Às vezes a gente não faz as compras do mês da casa. Ou da semana. Ou da quinzena. Então a gente meio que faz uma previsão. Do que eu vou consumir de cada um desses itens aqui. Então. Agora eu vou falar aqui. Eu vou apresentar para vocês. Uma previsão. Um método de previsão. Que é um método de previsão. Quantitativa. É uma média móvel. Nada mais é do que uma média. Dos períodos que eu quero. Então nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui o ano 1. E eu tenho o consumo. Sendo que previsão é baseado no meu passado também. Então esse aqui é um exemplo. Que é todo baseado no seu histórico. Então eu tenho um histórico de consumo mês a mês aqui. Janeiro 100. Fevereiro 102. E assim por diante. Então qual vai ser a minha previsão em janeiro do ano 2? Aqui ele fez uma média móvel. Ele somou tudo e dividiu por 12. Deu 102.3. Algo simples. Algo trivial. Mas é um método de previsão quantitativa. Um outro é uma média móvel ponderada. O que vem a ser uma média móvel ponderada? Eu dou pesos. Para cada um dos meses. Então vamos dar um exemplo aqui. Qual vai ser a minha previsão de venda no mês de janeiro? Considerando que no mês de outubro eu vendi 103. No mês de novembro 104. No mês de dezembro 103. E eu vou dar pesos diferentes para cada um dos meses. Digamos que aqui seja o caso lá da cerveja. Que a gente falou como exemplo agora. Ah, eu vou considerar o peso de 0,1 no mês de outubro. 0,2 no mês de novembro. E 0,7 no mês de dezembro. Por quê? Porque janeiro é verão. De janeiro as pessoas vão estar de férias. Então qual vai ser a minha previsão para janeiro? Então é a multiplicação de cada um desses consumos aqui. Por esse peso. Aí eu somo tudo e deu 103.2. Tudo bem, jovens? Então é uma média móvel ponderada. Alguma dúvida? Sim. Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo, jovens. Alguma dúvida? Pode dar sequência. Beleza. Um outro método de previsão quantitativo. É uma média móvel com ajustamento exponencial. O que vem a ser essa média móvel com ajustamento exponencial? Para eu calcular a minha previsão no período T. Digamos que esse período T seja o mês de fevereiro. Para eu calcular a minha previsão no período de fevereiro, eu vou ter que considerar qual foi a minha previsão que eu fiz para o mês de janeiro. T menos 1, mês de janeiro. Aqui eu estou considerando a unidade de tempo mês. E isso vai ser adicionado ou subtraído de um coeficiente, esse coeficiente de alfa, que geralmente fica entre 0,1 e 0,3. Esse coeficiente vai envolver quem? Vai envolver o meu consumo real no período T menos 1 menos a minha previsão no período T menos 1. Vamos dar um exemplo aqui, vamos calcular isso como um exemplo para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, digamos que eu tenha aqui no ano 1 esse consumo real. Janeiro foi 100, fevereiro foi 102 e assim por diante aqui mês a mês. Até dezembro foi 103. Ok? E eu estou fazendo agora as previsões do meu ano 2. E eu quero aqui, nesse caso, calcular a previsão para o mês de fevereiro. A previsão do mês de fevereiro. E eu sei que, mês passado, o meu consumo foi de 140 unidades para esse determinado produto aqui. Ok? Então, qual vai ser a minha previsão no mês de fevereiro? Utilizando a média móvel com ajuste exponencial. Vamos considerar o alfa de 0,3. Então, vamos colocar aqui diretamente na expressão matemática. Então, a minha previsão do mês de fevereiro vai ser o quê? A minha previsão do mês de janeiro. Aí eu pergunto para vocês, qual é a previsão do mês de janeiro? Não tem aqui. Então, vamos considerar que essa previsão do mês de janeiro, quando ele foi previsto, digamos que tenha sido a média móvel desses últimos 12 meses. Então, se eu somar isso aqui tudo e dividir por 12, deu 102,3. Ok? Então, a minha previsão do mês de fevereiro vai ser o quê? A previsão, que foi a média móvel do mês de janeiro, mais esse 0,3, que é esse alfa, que foi dado, 104, que foi o consumo real do mês de janeiro, menos a previsão que havia sido em janeiro. Tudo bem, jovens? Sem fazer os cálculos aqui, a previsão do mês de fevereiro vai ser maior ou menor do que foi em janeiro? Sem fazer os cálculos aqui, só olhando aqui essa expressão matemática. A previsão de fevereiro, ela vai ser maior ou menor do que janeiro? Um de cada vez, não falo em todos ao mesmo tempo. Vai ser maior. Vai ser maior. Vai ser maior. Porque eu já tenho a previsão de janeiro, e eu vou somar ela, 0,3, dessa subtração aqui. 104 é maior do que 102. Então, eu vou ter uma previsão em fevereiro maior do que eu tinha em janeiro. Tudo bem, jovens? Então, a previsão de fevereiro foi de 102,8. Isso utilizando... Professor? Oi, jovem. De onde saiu esse 104 aí? Ah, do consumo real. 104 é o consumo do meio de janeiro. Ok? Agora, digamos que esse consumo no meio de janeiro, eu tinha previsto 102,3. Era a previsão que eu fiz. Só que o consumo real foi de 104. Digamos que o meu consumo real não tivesse sido 104, tivesse sido 95. Ou seja, o meu consumo caiu bem abaixo do que eu tinha previsto. Considere isso daí. Qual seria a minha previsão no meio de fevereiro, se eu tivesse um consumo de 95? Ela seria maior ou menor do que 102,3? Menor. Menor. Seria menor. Por quê? Porque a previsão do meio de janeiro era 102. Mas o consumo real aqui não vai ser mais 104, vai ser 95. Então, eu vou pegar 95 menos 102. Então, em vez de eu somar essa previsão, em vez de eu somar com algo, esse número aqui vai ser negativo. Então, a minha previsão vai ser menor. Tudo bem, jovens? Vamos ver o quanto isso vai ser menor? Deixa eu pegar aqui uma planilha Excel para vocês. Vocês estão visualizando essa planilha Excel? Não. Estão visualizando, jovens? Não, está no slide ainda, de métodos de previsão. Oi? Não apareceu nada aqui. Ah, não? Então, eu coloquei aqui uma planilha Excel para mostrar para vocês. Então, deixa eu mudar aqui a visualização. De novo compartilhamento. Está aqui. Estão visualizando agora? Agora sim. Bom, né? Está joia. Sim, agora sim. Está joia. Então, é aquele exercício lá. Eu coloquei aqui na planilha Excel. Excel é uma maravilha, né? Então, eu tenho aqui o ano 1 e aqui eu tenho o ano 2. Então, aqui já está a expressão matemática que a gente calculou. Aqui eu tinha a previsão de 102.3, que é aquela média móvel. Então, se eu considerar aqui o consumo de janeiro como 95, ou seja, o meu consumo no real não vai ser mais 104. Esse aqui é o 103.2 que a gente calculou lá, porque é o 102.8 que a gente calculou. Agora eu vou mudar esse 104 para 95, ou seja, a minha previsão de consumo é de 100.1 agora. Tudo bem, jovens? Ok? Faz sentido para todos? Tranquilo, né? Então, vamos voltar aqui para o slide. Estão visualizando o slide agora, né? Ok? Ou seja, então, dentro desse ajustamento exponencial, esse meu ajustamento exponencial, ele tem uma contribuição muito grande do que foi na unidade de tempo anterior. Ele afeta essa minha previsão do próximo unidade de tempo. Bom, então, de previsão, de demanda, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos entrar agora em planejamento agregado. Mas antes de entrar em planejamento agregado... Oi? Por favor, Francisco. Não, é que eu ia fazer um... Não é nem um questionamento, é mais um testemunho. É porque assim, eu trabalhava... Vai lá, Francisco. É porque assim, a previsão de planejamento, aí que o senhor mostrou os vários métodos, é bom para quando você, por exemplo, tem um produto que vai direto para o consumidor final. Só que existem empresas que trabalham com o produto de comodato, né? Então, assim, você recebe uma previsão do que a empresa vai precisar já do ano que vem, muito antecipadamente. Entendeu? Não sei se o senhor... É porque a gente já se conhece, a gente teve contato, mas o senhor trabalhando na sua empresa e eu trabalhando nessa empresa agora. Trabalhava, né? Então, a gente vai saber quando a gente falar aqui. Tá. Mas você quer dar esse exemplo, Francisco? De qual era o produto? É, produtos de TV por assinatura, por exemplo. A gente produzia para Sky, para Net, para Claro, para Oi. Então, ele já pediu, vamos dizer assim, na metade do ano, eu já sabia o que eu precisaria para o ano que vem. Vamos dizer, em julho, em julho eu já tinha um cenário do que eu ia precisar do ano que vem, entendeu? Então, assim, o PCP não precisava bater muita cabeça com previsão. Ele precisava bater a cabeça como que ele ia botar essa... Ou seja, quem quebrava a cabeça com previsão era a Net, a Sky. Isso. Ou seja, eles te pediam... Foi interessante esse exemplo que você deu, era muito bom mesmo. Você falou, em julho de um ano, eles já sabiam o que vocês iam produzir no outro ano. Não é isso que você falou? Isso mesmo. Ou seja, eles já sabiam, a previsão deles, era baseada em quê? Eu sei o quanto está crescendo a demanda para o TV a cabo. Eu sei o quanto dá de defeito nos meus receptores e eu tenho que fazer a troca. Então, baseado no meu histórico de manutenção e baseado na minha curva de novos assinantes, ano que vem eu vou precisar de tantas milhares de receptores. Aí eles iam, contratavam a empresa de vocês e vocês produziu. E eles tiverem essa dor de cabeça de fazer essas previsões. Ou seja, e eles te passavam a previsão de médio e longo prazo, que é a previsão de 12 meses, não era isso? Isso mesmo, isso mesmo. Isso. Ou seja, então eu vou pegar o gancho desse seu exemplo, Francisco. E a gente já vai chamar aqui o planejamento agregado. Então, o que é o planejamento agregado? O planejamento agregado da produção, ele tem essa visão de médio prazo. E o que é esse médio prazo? O médio prazo é a demanda, uma visão de 6 a 12 meses. Que é esse exemplo que você deu dos receptores de TV a cabo. Então, o planejamento agregado da produção tem uma visão de médio prazo e ela é o quê? É um processo. Um processo de balanceamento da produção com a demanda, com a visão de 6 a 12 meses. Então, vocês, na empresa onde você trabalha, Francisco, quem fazia a previsão de demanda era a NET, a SKY e tudo mais. E vocês faziam o planejamento agregado. Porque o planejamento agregado é o planejamento agregado da produção. Baseado nessa demanda que eles já passavam pra vocês. Ok? Então, baseado nessa demanda, você ia chegar lá e calculava como é que vai ser o planejamento nosso da produção pro ano que vem. A gente vai ter que contratar pessoas? A gente vai ter que comprar equipamento? Vai ter que ampliar algumas linhas de produção? Não ter que demitir pessoas? Vai reduzir o quadro? Vocês não faziam esse tipo de perguntas, de planejamento, Francisco? Todo mês. Toda semana. Todo mês. Perfeito. Toda semana. Ou seja, vocês faziam esse planejamento agregado baseado nessas previsões que o seu cliente passava pra vocês. Agora, aqui é só pra vocês entenderem de onde veio esse termo planejamento agregado. O termo planejamento agregado veio no sentido de agregação. Agregação o quê? De diferentes modelos de produtos de uma mesma família. Então, é muito difícil eu fazer o planejamento agregado. O planejamento agregado, ele não se preocupa. Ah, eu vou produzir tantos desse modelo. Eu vou produzir tantos desse outro modelo. Não. Ele faz a produção pra toda aquela família, pra todos aqueles modelos. E depois, em menor espaço de tempo, pra essa semana, pra esse mês, eu faço o planejamento desse modelo, desse outro modelo. Mas o planejamento agregado é pensando em seis e dois meses, em intervalos maiores. Então, o que que vem a ser esse planejamento que a gente viu que é um processo? Onde é que ele se encaixa o planejamento agregado? Então, o planejamento agregado, ele possui uma posição intermediária dentro dos planejamentos, dentro de uma organização. Então, eu tenho aqui o planejamento da capacidade, eu tenho o meu planejamento agregado e eu tenho o meu planejamento mestre de produção. Que é pra um menor curto, é um espaço menor de tempo. Então, aqui a gente tá falando, fala de uma demanda, de uma visão de seis a doze meses. Então, quando eu tô falando de seis a doze meses, eu tô falando de planejamento agregado. Se eu estiver falando de mais longo prazo, acima de doze meses, eu tô falando de planejamento de capacidade. Então, pra eu montar uma nova fábrica, pra eu adquirir um terreno, ampliar a fábrica, isso é um planejamento de mais, de médio e longo prazo. Então, eu tô falando de planejamento de capacidade. Ok? Então, o planejamento agregado, ele tá aqui entre o planejamento da capacidade e o programa mestre de produção. Ele é um planejamento... Então, quais são as etapas de planejamento agregado? Primeiro, a previsão de demanda. É de seis a doze meses. Depois, eu seleciono as alternativas que eu vou usar pra influenciar a demanda ou influenciar a minha produção. E a gente vai falar aqui, a gente vai ver aqui que alternativas são essas. E tudo isso baseado em quê? Alternativas que vai minimizar o meu custo e maximizar o meu lucro. Então, toda a alternativa que eu vou usar, a que eu ganho mais, a que eu perco menos, sempre tá relacionado a custo. Vocês que trabalham em fábrica ou aqueles que trabalham em uma fábrica, qualquer empresa é sempre assim. Onde é que eu posso reduzir meu custo, minimizar meus custos? Onde é que eu posso maximizar os meus ganhos, os meus outros? Então, a gente vai ver que alternativas são essas. Então, existem várias estratégias de atuação pra eu fazer meu planejamento agregado. E essas estratégias têm qual objetivo? O fim dela é obter a harmonia. Harmonia entre produção e demanda. Então, a empresa pode atuar tanto na oferta de recurso, quanto na demanda, ou em ambas. Não é ideal, jovens, quando a gente fala nas estratégias de atuação, se eu tenho uma demanda alta, eu não vou produzir pouco. Porque senão eu não vou atender a demanda. E se a minha demanda é baixa, pra que eu vou produzir muito? Pra ficar com o estoque parado? Tem um custo isso daí. Então, a minha estratégia de atuação, quando eu vou fazer meu planejamento agregado, é pra harmonizar isso. Harmonizar o que eu vou produzir com a minha demanda. Situação ideal. A procura, a demanda, tá pedindo 100 e eu produzo exatamente 100. Tá pedindo mil e eu vou produzir exatamente mil. Se eu conseguir essa harmonia, é a situação ideal. Mas, às vezes, eu não consigo, às vezes, não é possível. Mas isso é o que a gente tenta obter quando a gente faz o planejamento agregado. Porque, jovens, é obter essa harmonia entre o que é a demanda que tá pedindo, ou seja, a harmonia entre o que é procurado e o que é produzido. Aí, como é que a gente faz essa... Alô, jovens? Alô, alguém falou alguma coisa? Não, professor. Eu ia perguntar... Alô, professor? Por favor. Eu ia perguntar a respeito... Às vezes, a gente tem uma demanda de dois meses alta e o resto baixa. A gente planeja pela alta ou a gente faz uma média? E deixa de atender naquela na alta. Excelente pergunta, Marcos. Para responder essa sua pergunta, Marcos, eu não vou atropelar o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu já vou adiantando. Ou seja, eu tenho uma demanda alta num determinado mês e nas outras uma demanda baixa, não é isso? Aí, o que eu faço? Qual é a minha estratégia? Eu produzo muito aqui e depois produzo menos ou eu nivelo a minha produção? Essa é a pergunta? Correto. Tudo isso vai depender dos custos. Você vai ter que verificar. Quanto é que custa para mim produzir tudo isso que está sendo demandado num único mês? Primeiro, eu tenho capacidade para produzir tudo isso nesse único mês? Ah, eu tenho. Beleza. Eu tenho pessoas? Ah, não tenho. Eu vou contratar pessoas para produzir tudo isso nesse único mês e depois eu vou demitir todas? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. No final, o que vai determinar? No final, o que determina é o quanto isso vai custar para mim. Então, quanto menor for o meu custo, maximizo o meu lucro. É essa a decisão que eu vou tomar. Então, como é que eu atuo nessa oferta de recursos? Como é que eu tento balancear, fazer essa harmonia entre demanda e procura? Aí eu tenho essas estratégias aqui que vai estar alinhado com isso que você está falando, Mike. Então, a empresa geralmente atua internamente na gestão dos seguintes recursos. Contratar ou demitir pessoas. Fazer hora extra. Isso é uma estratégia que pode ser adotada. Nesse mês eu tenho uma alta demanda. Eu não vou contratar ninguém. Vamos para todo mundo trabalhar em regime de hora extra. Tem que calcular quanto é que custa essas horas extras. Subcontratação. É uma outra estratégia. Subcontratação é a terceirização. Ah, eu vou produzir tanto e aquilo que eu não consegui produzir, porque a minha demanda é alta, eu vou terceirizar. É uma. E a outra é a estratégia que você falou, Mike. Ah, eu vou produzir igualmente todos os meses. Aí eu vou fazer estoque. Aí esse estoque, eu vou consumir esse estoque no mês que eu tiver uma alta procura. Ok? Ok. Ou seja, então eu tenho várias alternativas que eu posso adotar. Então, eu posso contratar pessoas ou demitir pessoas. Eu posso fazer horas extras. Eu posso terceirizar a produção. Eu posso fazer estoque, carregar esse estoque por um determinado tempo. Então, e o que vai definir qual é a melhor estratégia? É o quanto cada uma delas vai custar para mim. Ah, é mais barato eu fazer hora extra. Então, eu vou fazer hora extra. Ah, é mais barato eu terceirizar. Vamos terceirizar. Ah, é mais barato eu ficar com o estoque parado. O capital parado, que quando a gente tem estoque, é capital parado. Ah, é mais barato eu ter esse capital parado em estoque. Vou fazer estoque e assim por diante. A gente vai fazer, não na aula de hoje, mas na próxima, enquanto a gente vai fazer um exercício disso daí. Isso tem lá no material também. Então, veja só um exemplo de estratégia que foi adotada pela Embraer. A Embraer, qual foi a estratégia que ela adotou aí nessa notícia? Embraer demite 20% de seus funcionários e culpa a crise sem precedentes. Ela adotou essa estratégia. Qual é a estratégia dela aqui? Demissão de pessoas. O que ela poderia fazer? Só que para ela é muito difícil. Ah, não, vamos manter as pessoas, vamos produzir aeronave e vamos estocar aeronave. É muito difícil estocar aeronave. É muito grande. É um capital muito grande parado. Ela não tem como ficar estocando a aeronave. Então, caiu a demanda, não tem jeito, eu vou ter que demitir. Não tem previsão de aumento tão cedo. Professor, a questão de demissão tem o custo, mas também tem a questão de mão de obra especializada. Às vezes você demite e aí tem a questão de você ter retomado depois e essa mão de obra você perdeu. Perfeito. Então, tudo isso tem que entrar na conta, Mike. Excelente essa sua colocação. Muito boa mesmo. É fácil eu repor minha mão de obra? Isso tem que ser levado em consideração também. No caso da Embraer aqui, dependendo da mão de obra aqui, não é uma mão de obra que eu acho na esquina. Tem que ser muito bem pensada para tomar essa estratégia aqui de demitir pessoas. Dependendo da empresa, a mão de obra é fácil de recolocação. Então, eles demitem mesmo. Mas tudo isso depende do quanto isso vai te custar. No final das contas, o que determina é o quanto isso vai custar no bolso do empresário. Professor... Esse outro exemplo... Por favor, Bruno. Professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Esse planejamento é extremamente importante. Agora, o senhor falou sobre o avião. O avião é um negócio que não estraga. Ele é grande, mas não estraga. Mas se a gente for levar isso para o ramo alimentício, que eu trabalho na área do ramo alimentício, e não é só uma empresa... Existem várias empresas no Brasil nesse ramo. Quando você faz um planejamento desse, que não é um planejamento estratégico, vamos dizer que ele não dê certo, existe a questão de você perder todo o produto. Então, não vai vender daqui a... Entendeu? Então, tem a questão financeira mesmo. Ou seja, cada empresa, dependendo do produto que ela faz, ela tem as peculiaridades dela que vai entrar dentro dessa equação para se definir melhor estratégico. Esse exemplo que você falou. Uma empresa que faz produtos alimentícios, é produto perecível. Não dá para eu estocar o produto perecível porque ele tem um prazo de validade curto. Então, ou seja, trabalhar com estoque onde eu tenho produtos perecíveis é perigoso. Eu tenho risco. Eu não posso ter grandes estoques. Excelente, Bruno, colocação. Olha essa outra estratégia que foi adotada. Para a ASUS. Ela adotou a estratégia de terceirização. A ASUS poderá terceirizar a produção de placa-mãe. Ou seja, teve um aumento de demanda. Ela não vai conseguir produzir tudo. Então, vamos terceirizar. A AMD, que é aquela fabricante de processadores que é concorrente da Intel. A AMD vai terceirizar a produção de chips para combater a Intel. Então, são estratégias. Enquanto uma adotou como estratégia a demissão de pessoas, essas aqui estão adotando como estratégia a terceirização de pessoas. Então, tem várias estratégias. Como é que elas chegaram nessas estratégias? Aí, tem que colocar tudo na ponta do lápis e verificar qual que vai ter menos impacto financeiro para a empresa. Ok? E aqui são alternativas para influenciar a demanda. Ali, eu falei de alternativa para influenciar a produção. Eu quero influenciar a produção. Eu quero produzir mais ou produzir menos. Então, eu contrato mais ou demito pessoas. Ou então, eu quero produzir mais, mas eu não quero contratar. Então, eu terceirizo. Ah, eu quero produzir mais, não quero terceirizar, nem quero contratar. Então, eu faço hora extra e assim por diante. Aqui, a gente está falando de alternativas para influenciar a demanda. Ou seja, eu quero aumentar a minha demanda ou eu quero baixar a minha demanda. Que estratégia eu posso utilizar? Propaganda. A emprega normalmente para aumentar a demanda no período de baixa. Então, eu preciso fazer propaganda de determinado produto quando eu sei que o consumo é alto? Não, eu faço menos propaganda do que o consumo é alto. Ah, época de baixa demanda. Então, eu vou fazer propaganda para as pessoas comprarem também. Preços diferenciados. Atraso na entrega dos produtos e serviços. Então, tudo isso são estratégias para influenciar a minha demanda. Tudo bem, jovens? Mas, quando a gente fala em planejamento agregado da produção, o que eu vou estar falando é de alternativas para influenciar a minha produção. Então, eu não vou falar aqui de demanda. Quem vai adotar essas alternativas de influenciar a demanda é uma outra área, que é a área de marketing, a área de vendas da empresa. Aqui a gente está falando de planejamento e controle da produção. Ok? Então, o planejamento agregado da produção geralmente ele emprega alternativas para influenciar a minha produção. E quando eu falo influenciar a produção é aumentar ou reduzir a produção. Ok, jovens? Então, quando eu vou fazer essas alternativas, eu tenho que colocar na ponta de lápia alguns custos. Aí isso vai aquilo que você falou, Mike, e aquilo que você falou, Bruno. Para eu, qual é a alternativa que eu vou adotar? Vai depender do meu custo. Quanto é que custa eu contratar uma pessoa? Aí a empresa tem que ter essa informação. Quanto é que custa eu demitir uma pessoa? Eu tenho que ter esse custo. Quanto é que custa eu realizar hora extra? Eu vou ter que ter esse custo. Quanto é que custa eu carregar estoque? Eu tenho esse custo. Quanto é que custa eu terceirizar? Eu tenho esse custo. Tudo bem, jovens? Quando eu falo aqui custo de estoque, eu estou falando, quanto é que custa eu ficar com aquele produto parado durante alguns dias, semanas ou meses? Dependendo do produto, esse custo pode ser maior ou menor. No exemplo lá que o Bruno falou, algo perecível. Digamos que seja um produto que tem que ficar refrigerado. Cara, eu ficar com o produto parado, refrigerado, uma cama figurou durante meses, isso tem um custo enorme. Talvez quando eu ofender aquele produto, aquele produto nem paga a energia que eu consumi e ele ter ficado tanto tempo ali parado, guardado, refrigerado. Só para enfatizar aí no que o senhor está falando, na empresa que eu trabalho, é uma empresa de bebida, e eu tenho uma ideia, a gente trabalha com aquele half patch, então a mesma aquela garrafa de um litro que tem que ser lavada, só para ligar a lavadora, só para ligar a lavadora, ela tem que ter encomendado um planejamento de no mínimo 4 mil caixas, porque só o custo de energia e água que ela consome a máquina, não vale a pena ligar ela sem esse pedido, entendeu? Abaixo desse pedido, ela nem entra na... nem liga. 4 mil o quê? Caixas? É. Ou seja... Ele é equivalente a uma produção, vamos dizer, de uma semana. Aham, ou seja, esse é o seu lote mínimo de produção, você não produz menos do que isso, porque você tem um custo, quanto é que custa eu ligar essa linha de produção? Ela tem um custo. Se eu produzir menos que isso... É, porque tem questão de energia, vapor, caldeira, água, tem todo esse custo que é calculado, se vale a pena, só estou trocando dinheiro, entendeu? Perfeito, perfeito. Porque senão eu vou trabalhar no vermelho. Ah, vamos produzir aqui mil caixas. Não paga. Se eu ligar isso daqui, eu tenho que produzir no mínimo 4 mil caixas. Isso acontece também em empresas de eletroeletrônico. Tem lá aquelas linhas de inserção automática de componentes em placa. Para eu setar uma linha daquela, fazer o setup, parar, programar, fazer o setup, aquela ali tem um custo enorme. Aí eu vou bater aqui, eu vou inserir componentes em 100 placas. Não paga o custo. Deu parar toda aquela linha, fazer todo o setup. Para eu fazer todo esse setup e configurar essas máquinas, eu tenho que produzir não sei quantas mil placas. Então, cada empresa tem essa especularidade. Por isso que a empresa precisa ter esses custos na ponta do lápis para escolher a melhor estratégia. Porque se ela escolher a estratégia errada, ela pode ter prejuízo. Eu vou lhe dizer que em inserção automática acontece isso. Tem produto que a gente teve que fazer 200, 250 só para poder atender o cliente. Está vendo? Ou seja, dependendo da quantidade, você tem prejuízo se você setar toda aquela linha de inserção automática, não é, Francisco? É isso mesmo. Bem dizer, um dia perdido de trabalho para fazer 100, 200 placas. É horrível. Pois é. Olha o custo disso daí. Excelente, jovens. Então, é importante a gente ter esse entendimento conceitual de tudo. Então, a gente teve esse entendimento do que é imprevisão, esse entendimento do que é previsão de demanda, a gente teve esse entendimento do que é planejamento agregado, a gente teve esse entendimento de como é que a gente influencia o planejamento da nossa produção, que são esses itens que eu posso contratar, demitir, terceirizar. E a gente sabe da importância de eu ter esses custos, porque no final, a melhor estratégia é aquela que reduz o meu custo e maximiza o meu lucro. Ok? Então, gente, vamos fazer alguns exercícios aqui de planejamento agregado. Esses primeiros exercícios que a gente vai estar vendo agora, ele não envolve os custos ainda. A gente vai fazer o planejamento só pensando nas demandas e na minha produção. Aí depois a gente vai envolver aqueles custos lá. Tudo bem, jovens? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma produção, eu tenho uma demanda, uma demanda agregada abaixo. Então, essa é a minha demanda. Eu tenho uma demanda prevista de 750 unidades mês em janeiro, 650 em fevereiro, 640 em março e assim por diante. Até dezembro, que é 956. Está claro aqui para todo mundo essa tabela? Então, essa aqui é a minha previsão de demanda agregada mês a mês. Aí, qual é o exercício que a gente vai estar fazendo aqui? Que é o seguinte, ó. Dada essa demanda agregada abaixo, eu vou elaborar um planejamento considerando uma produção mensal igual à média da demanda do período. Está claro como é que vai ser o nosso planejamento aqui? Eu não tenho essa demanda aqui de 12 meses? E qual é o meu planejamento? Meu planejamento vai ser considerando uma produção mensal igual à média da demanda do período. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, jovens? 20 cada vez, não falo em todos ao mesmo tempo. Tirar a média 9? Isso. Eu vou somar tudo e dividir por 12. O número que a gente encontrar aqui, essa vai ser a minha produção mensal. Então, vamos fazer esse planejamento aqui. Essas relações, eu vou explicar para vocês no exercício. Então, eu somei tudo aqui. Esse é o nosso plano A. O plano A é uma produção mensal igual à média da demanda do período. Nosso plano A é esse daqui. Então, vamos lá. O nosso plano A, média da demanda. Eu somei tudo. Se eu somar todos esses números aqui, essas quantidades, dá 7.776. E o meu plano, eu vou dividir tudo por 12. Então, eu vou ficar produzindo 648 unidades mês a mês. Ok, jovens? Como o exercício aqui não falou qual é o meu estoque inicial, E, I é estoque inicial. Eu vou considerar aqui meu estoque inicial zero. Eu não tenho nada em estoque. Então, E, I é estoque inicial. P é a minha produção. D é a minha demanda, que é essas daqui. E, F é meu estoque final. Então, eu vou fazer esse planejamento aqui mês a mês. Tudo bem, jovens? Então, qual é o meu estoque inicial? Zero. Eu vou produzir nesse mês 648 produtos. Está aqui, ó. Nosso plano A. 648. Produzi. A minha demanda era quanto? 750. A minha procura, a minha demanda era 750. Então, qual vai ser o meu estoque final? Eu não estou conseguindo atender a demanda. Eu estou devendo 102 produtos já no primeiro mês aqui. Esse menos 102 está dizendo isso. Ok? Vamos continuar. Eu estou só fazendo o planejamento. Eu ainda não estou produzindo nada. Então, esse meu estoque final de janeiro é o meu estoque inicial em fevereiro. Então, eu já inicio o mês de fevereiro devendo. Eu não consegui atender a produção. A minha demanda. Então, meu estoque inicial é menos 102 produtos. Produzi novamente 648. Eu vou fazer uma... Não é esse o meu planejamento? Uma produção constante? 648? A minha demanda é 650. Caiu a minha demanda. Ok? Só que eu já estava devendo 102. Aqui eu vou ficar devendo mais duas unidades. Então, agora eu estou devendo 104 unidades. Eu não estou conseguindo atender a demanda. Está claro para todo mundo até aí, jovens? Alguma dúvida? Se alguém não entender algum pedaço, alguma parte aí, pode falar, tá? Então, a questão... Professor, eu estou entendendo a questão da média. Só uma questão. E as perdas não previstas? A gente inclui como? Ah, perdas de processo. Correto. Aqui a gente calculou a média, né? Aqui a gente está abstraindo isso, ok, Mike? Está ok. A gente está abstraindo. Mas digamos que você... Ah, eu tenho uma perda de processo de 3%. Então, você tem que adicionar 3% aqui. Ok? Mas aqui a gente está abstraindo essa perda. Só para a gente entender o raciocínio. O passo a passo aqui. Mas se você tem... Ah, eu tenho uma perda de 0,5% do meu processo. De 1%, de 2%. Você vai ter que adicionar dentro da sua produção. De cada 100 produtos que eu estou produzindo, 1 é defeito. E digamos que virou escrapo. Não tem como consertar. Opa, então... Toda vez que eu tiver uma demanda de 100, eu vou ter que fazer 101. Porque 1 vai ser jogado... Vai virar lixo. Mas nesse caso aqui, a gente está abstraindo isso. Ok, Mike? Ok, pessoal. Então, eu tenho aqui um estoque final de menos 104. Ele é o estoque inicial do mês de março. Então, eu já inicio março devendo 104. Produzi 648. A demanda era 640. Então, agora... Pode ver que eu produzi um pouco mais. 8 unidades a mais. Então, eu vou tirar essas 8 unidades desses 104. Então, agora eu só estou devendo 96. Ok, jovens? Aí eu faço a mesma coisa para outro mês de abril. Menos 96, 648. 590 demanda. Estou devendo 38. 38 vem para cá como estoque inicial. Produzi 648. A minha demanda era 540. Meu estoque final foi 60. Ou seja, agora eu já tenho estoque. Antes eu estava devendo. Agora eu já estou começando a carregar estoque. Ok, jovens? Então, agora eu tenho estoque inicial em 8,70. Produzi 648. A minha procura foi 450. Eu estou com 268 amazenado dentro da minha fábrica. E eu vou fazendo isso mês a mês. Até que no final de dezembro, eu tinha um estoque inicial de 308. A minha produção foi de 648. A minha demanda foi 956. Então, pegar isso, como eu tinha no estoque inicial. Se eu somar os dois, eu atendi a minha demanda. E terminei com o estoque final de 0 unidades. Está claro para todo mundo, jovens? Então, esse foi o nosso primeiro planejamento. Ok? Então, vamos só ver. Então, o que aconteceu foi isso daqui. Eu tinha a minha produção constante. Essa linha preta aqui. A minha produção era constante. A minha demanda. No início, essa linha vermelha aqui. Eu não atendi a minha demanda. Chegou o momento que eu comecei a atender. Fiquei carregando estoque. Até que zerou. Bateu aqui. O que eu produzi foi o que eu demandei. Agora, eu pergunto para vocês isso daqui. Eu queria que vocês me respondessem isso. Qual é o estoque inicial mínimo? Qual é o mínimo estoque que eu deveria ter no mês de janeiro para atender toda a demanda em todos os períodos, jovens? Eu comecei aqui com o estoque inicial zero. Eu pergunto para vocês, que estoque, o que eu teria que ter dentro da minha fábrica estocado para eu poder atender toda a minha demanda? 648. 648. Quanto? 104, eu acho. 648. 102. Então, eu ouvi três números aqui. Eu ouvi 648, eu ouvi 104 e eu ouvi 102. Mais alguém, jovens? Eu acho que 104. Ou seja, a gente está entre 102, 104 ou 648. Então, o que a gente precisa para atender, gente, é 104. Porque, ó, basta a gente ver aqui nesse meu estoque inicial. Em quais desses meses aqui eu fiquei devendo mais para o mercado? O maior número aqui que eu fiquei devendo, devendo. Então, eu tenho que ver somente dos que estão negativos aqui. Foi o 104. Ou seja, se eu tivesse 104 unidades nesse período aqui em janeiro, eu ia conseguir atender todos os meus períodos. Então, vamos fazer esse plano A corrigido. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho 104 unidades aqui como estoque inicial em janeiro. E vamos ver que ele vai atender todos esses períodos aqui. Então, eu tenho 104, produzi 648 e a demanda era 750. Então, se eu pegar esse e somar com esse, vai dar 752. Entreguei 750, eu fiquei com 2. Ou seja, antes eu não atendi o primeiro mês, agora eu estou atendendo e está sobrando. Isso tem um custo. Segundo mês, eu vim com 2 para cá, produzi 648. 2 com 648 e 650. Entreguei todos os 650, não fiquei com nada em estoque. E era exatamente esse mês aqui, era o mês que eu tinha ficado devendo mais. Menos 104 aqui. Está claro para todo mundo, jovens? Tudo bem? Isso aqui é só para a gente exercitar um planejamento agregado. Aqui eu abstraí várias variáveis. A gente vai acrescentando essas variáveis ao longo do tempo. Então, isso aqui é meu plano A corrigido. Então, eu iniciei, coloquei o estoque inicial lá de 104. Agora, qual é o estoque final que eu tenho em dezembro, jovens? Qual foi o meu estoque final em dezembro? 104. Por quê? Eu iniciei janeiro com o mesmo valor, sim, cada evento. O que mais? Qual era o meu plano A? Se eu iniciei com 104 e eu terminei com 104, foi porque o meu plano A foi o quê? Produzir exatamente o que era demandado. E eu produzi de forma nivelada, igual, todos os meses, a média, a média não, a média da minha demanda. Então, se eu produzir, se eu somar 648 12 vezes e somar isso daqui, é a mesma coisa. Ok? Então, tudo que eu produzi, eu entreguei. Então, aquele 104 que eu tinha no início, eu fiquei com ele lá no final. Tudo bem, jovens? Então, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes, o meu estoque inicial não coincide com o meu estoque final em determinado período. Por quê? Porque a minha demanda, a minha produção pode ser diferente da demanda, né? Nesse exemplo aqui, a produção foi igual à demanda. Por favor, Bruno. É mais assim, se a gente for analisar, na primeira situação, nós ficávamos devendo e no final nós ficamos zerados, correto? Correto, isso mesmo. Na segunda situação, nós ficamos com a mesma quantidade de estoque que nós começamos, correto? Só que nesse intervalo de tempo, de janeiro a dezembro, a gente fica muito sazonal, né? Às vezes, a gente produz demais ou a gente produz menos, no caso do primeiro, e aí não mantém uma constante, né? Então, às vezes, é um negócio que a gente não sabe se é o certo ou é o errado. Porque no mês... Nesse exemplo aqui... Qual foi a estratégia da empresa? Nesse exemplo. Em agosto, eu tive um inventário de 600 peças. Isso. Eu trabalhei muito em julho de necessário. Né? Em 600, eu não sei. Porque a estratégia dessa empresa foi o quê? Cara, eu vou manter a minha produção. Eu vou produzir a mesma coisa todo mês. Ou seja, eu vou manter a minha força de trabalho. Eu não vou nem contratar, nem demitir. Vou produzir 648 todo mês. Eu sei que vai ter meses que eu vou estar carregando estoque, como aqui, ó. Ele carrega estoque. Vai ter meses que ele vai ter 766 produtos carregados em estoque. Mas, essa estratégia, tá? Pra ele, né? Nesse exemplo aqui. Sim, professor. É mais vantajosa. Por favor, Tatiane. Mas, nesse caso aí, Bruno, não é que a empresa trabalhou mais. Ele produziu a mesma quantidade todos os meses. Isso. A produção é constante. Sobrou mais estoque devido à demanda. Isso. A produção é constante. Essa foi a estratégia da empresa. Eu vou produzir, tá? Constantemente, todos os meses... Constantemente. Eu vou fazer uma produção constante, né? Em todos os meses do ano. E eu vou carregar estoque pra atender à demanda. Foi a estratégia que eles adotaram. Esse é o plano A. Vamos ver o plano B agora, Jóvis. Tá? O plano B é o seguinte. É a mesma demanda agregada. Eu tô fazendo... A gente vai tá fazendo aqui vários planejamentos agregados. E a gente vai ver... Aí a empresa, dependendo dos custos de cada planejamento dessa, ela adota qual é a melhor estratégia pra ela. Aquele lá foi em planejamento constante, 648, mês a mês, pra atender à demanda. Esse daqui é o seguinte. É a mesma demanda, tá aqui. Na tabela. A gente vai fazer uma produção constante de 600 unidades por mês. Então, de janeiro até dezembro, eu vou produzir 600. Mesma quantidade. Eu vou iniciar com estoque zero. Não vou ter estoque. E eu vou subcontratar. Eu vou terceirizar a produção que eu não consiga atender à minha demanda. Eu vou sair terceirizando. Toda vez... Todo mês que eu sei que eu não vou atender demanda, eu terceirizo. Tudo bem, jovens? Então, vamos fazer o nosso planejamento aqui. Nosso planejamento é esse. Então, eu tenho aqui, meu plano B. Eu vou produzir 600 unidades todo mês. Então, meu estoque inicial aqui vai iniciar zero. Essa aqui é a minha produção. D é a minha demanda, mês a mês. Sub é subcontratação. É a minha terceirização da produção. Então, eu vou ter uma terceirização de algumas unidades. E aqui vai ser o meu estoque final. Ok? Então, no primeiro mês, iniciei com o estoque inicial zero. Ele fala aqui. Produção constante com o estoque inicial novo. Então, iniciei com o estoque inicial zero. Eu produzi 600 unidades. A minha procura, a minha demanda é por 750. Então, eu estou devendo quantas unidades? Para entregar 150. Essas 150, eu vou subcontratar. Então, eu vou subcontratar 150 unidades. Então, 600. Consumo 150, que é o terceirizinho. E 750. Atendi a minha demanda. Fiquei com o estoque final zero. Segundo mês. O estoque final aqui é meu estoque inicial aqui. Então, meu estoque inicial em fevereiro é zero. Eu produzi 600, que a produção vai ser constante. Isso aqui vai ser sempre 600 aqui na produção. Todos os meses. A minha demanda era 650. Não consigo atender a demanda em 50 unidades. Então, eu vou terceirizar 50 unidades. E o estoque final vai ser zero. Ok, jovens? Mês de março, a mesma coisa. Produzi 600. Demanda 640. Terceirizei 40. Aí, mês de abril, meu estoque inicial zero. Eu produzi 600, produção constante. A minha demanda caiu. É só 590. Então, eu não preciso terceirizar nada. Mas eu fiquei com o estoque aqui, final de 10 unidades. Então, essas 10 unidades vêm para cá. É meu estoque inicial em maio. Então, eu já tenho 10. Produzi 600. Entreguei 540, eu fiquei com 70. Não terceirizei nada. Tudo bem, jovens? E assim, mês a mês. Está claro para todo mundo esse plano B? O que foi feito? É outra estratégia. Uma estratégia foi manter a força de trabalho constante. 648 unidades por mês. Essa estratégia é terceirizar aquilo que eu não consegui produzir. Está aqui o meu planejamento. Ok, jovens? Sim, tem. Tranquilo. Alguma dúvida? Então, isso aqui é só o planejamento. Como é que fica em termos de curva. Agora, vamos fazer um outro exercício. Depois eu falo de Fórmula 1 para vocês. Outro dia eu falo. Bom, o outro exercício é o seguinte. Então, a gente já fez o plano A. Fizemos o plano B. Vamos fazer agora o plano C. Então, dada aquela demanda agregada, é a mesma demanda. Essa aqui é a minha demanda. A minha estratégia C é a seguinte. Eu vou produzir constante, uma produção constante ao mês. Só que eu vou iniciar. Eu tenho já em estoque 100 unidades. Eu ia espirrar. Falhou o espirro. Então, eu tenho uma produção constante. Eu sei que eu tenho em estoque 100 unidades. E eu quero ter, no final do mês de dezembro, eu quero ter um estoque de 148 unidades no mês de dezembro. Algumas empresas fazem esse tipo de estratégia, gente. Ah, eu quero, ao final de um determinado período, eu quero ter um estoque. Não tem empresas que têm férias coletivas? Sim, sim. Então, eu vou produzir até novembro. Só que, dezembro, tem demanda. E tem uma alta demanda. Então, eu vou sair estocando várias coisas para que, no final de dezembro, ou de novembro, eu tenha tantos produtos em estoque que é para atender a demanda do mês subsequente. Então, digamos que seja esse cenário aqui. Eu tenho 100 estoques inicial. Vou fazer uma produção constante. E, no final, eu quero ter em estoque 148 unidades. Então, vamos entender como é que a gente vai fazer isso. Então, essa é a expressão matemática. Eu quero uma produção constante. Eu tenho um estoque inicial de 100 unidades. E eu quero um estoque de 148 unidades em dezembro. Então, o que essa expressão diz? A minha necessidade de produção, a gente já falou que vai ser constante. Então, o que é a minha necessidade de produção? Minha necessidade de produção sempre vai ser o quê? Aquilo que está sendo demandado, mais aquilo que eu quero de estoque final, menos aquilo que eu tenho de estoque inicial. Então, a minha produção vai ser o quê? É a minha necessidade de produção dividido por N. N é o quê? É a quantidade de unidades de tempo. Se é mês, se é semana, se é dias. Então, nesse exemplo aqui, a minha necessidade de produção, essa expressão aqui vai ser quanto? Minha necessidade de produção, a minha demanda, 7.776. De onde saiu isso? A soma de todos os meses. Ok? A soma de todos os meses. Ok? Então, essa é a minha demanda. Esse D aqui, a demanda. No período de 12 meses. Então, eu tenho 7.776 demandado. O meu estoque final, o que eu quero ao final do período N, que é 12 meses, eu quero 148 unidades. Então, está aqui. menos o que eu tenho de estoque inicial em janeiro, que é 100 unidades. Então, 7.760 mais 148 ou menos 6 dá 7.824. Essa é a minha necessidade de produção. Eu tenho que produzir 7.824 produtos em 12 meses. Ok? Então, qual vai ser a minha produção mensal? Basta eu dividir isso por 12. Então, a minha produção, que vai ser constante, produção constante, para que, no início, já que eu tenho 100 unidades no início, e eu quero ter 148 unidades, eu tenho que produzir mensalmente 652 produtos. Está claro para todo mundo, jovens? Sim. Então, agora a gente vai fazer ao menos um raciocínio. Igualzinho àquela da letra A. Então, eu tenho estoque inicial 100. Vou produzir 652 unidades. Ao longo de todo o meu período, produção constante. Aqui eu tenho a minha demanda em todo o meu período, que é esse daqui. E o meu estoque final vai ser o quê? Isso que eu tenho, 100 vai ser 652, 752, menos 750, duas unidades. Vem um 2 para cá como estoque final. Estoque inicial. Tudo bem, jovens? Então, isso aqui é o mesmo raciocínio. Ou seja, esse meu planejamento aqui, se eu produzir isso, ele vai atender aos meus desejos, que é a minha necessidade, na verdade, de ter 148 produtos aqui, no final do mês de dezembro. Eu iniciei com 100 e terminei com 148, como era o que eu queria. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Sim, professor. Sim, sim. Alguma pergunta? Sim. Sim? Pode fazer a pergunta, jovens. Não, não. Sim, é um entendimento, não é uma pergunta. Ah, sim. Ok. Então, jovens, recapitulando o que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos o que é a previsão. O que era a previsão? É uma hipótese do futuro, criada com base no passado e no presente. Isso. Você só inverteu aí a ordem, mas é isso mesmo que você está achando. Previsão é o quê? É uma direção... Análise de dados, né? É uma probabilidade, né? É, tem uma probabilidade. Ou seja, o que é a previsão? É a direção e uma extensão. direção e extensão de algo baseado no meu conhecimento do presente, conhecimento do passado e com hipóteses do futuro. Eu não admito a certeza absoluta e existe uma probabilidade envolvida. Isso é a previsão. O que é a demanda? É a procura, é a quantidade de um bem... De uma quantidade de um bem ou de um... Serviço. Ou de um serviço. Que os consumidores desejam adquirir. Que os consumidores desejam adquirir por um determinado preço e um determinado... De uma determinada unidade do tempo. Perfeito, Jóvis. Excelente. Então, ó, você já sabe o que é previsão, você já sabe o que é demanda. Ok? As empresas, elas podem influenciar na demanda e na produção? Sim. Sim. Elas podem influenciar em todos os fatores de demanda? Não. Não. Mas alguns ela pode. Ok? E é nesses que ela pode que a gente faz planejamento. Tem alguns planejamentos que são planejamentos de produção e tem outros planejamentos que são relacionados a planejamentos de marketing, planejamentos de capacidade, planejamento estratégico da empresa. Ok? Aí depois nós falamos sobre planejamento agregado. E dentro do planejamento agregado, a gente geralmente atua o quê? Os fatores que influenciam a produção. Por isso que é planejamento agregado da produção. E quais são os fatores que influenciam a produção que nós vimos? Um de cada vez, eu falo em todos ao mesmo tempo, Jóvis. O que é planejamento? Quais são os fatores que a gente influencia a produção? Eu contratar ou demitir pessoas. Eu não influencia a minha produção? Eu posso aumentar ou diminuir a produção. contratando ou demitir. Que outro fator? Para dizer isso. Sim. Terceirizar. Eu não influencio o meu planejamento? Eu terceirizar a produção? É uma. Outra. Estoque também. Fazer estoque também. Então, essas são as formas que eu influencio a minha produção. Ou então, atrasos. Eu fico devendo, estou atrasando a produção. Então, essas estratégias, qual estratégia eu adotar vai depender de quê? Vai depender dos meus custos. A melhor estratégia é aquela que vai reduzir os meus custos. E se eu reduzo os meus custos, eu estou aumentando a minha margem de lucro. Então, a estratégia, se eu vou demitir, se eu vou contratar, se eu for terceirizar, se eu vou carregar estoque, tudo isso vai depender dos meus custos. Custos de hora extra, custos de contratação, custos de demissão, custos de eu manter o produto lá parado, guardado. E esses custos, a gente vai estar fazendo uma atividade dessa no nosso próximo encontro. Ok, jovens? Ok. Jovens, alguma pergunta? O problema aí é quando algum supervisor gerente burla algum resultado, entrega um resultado bom e noturno, vai ser cobrado para entregar aquele falso resultado. Aí a casa cai. Um custo determinado em outras situações. É, se o cara falsear os números uma hora, isso vai aparecer, vai estourar em algum momento. Jovens, mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguma colocação? Alguma dúvida? professor, minha internet está péssima, mas programa de mestre de produção, o senhor vai topicar isso numa próxima aula? Vamos, a gente vai falar sobre plano mestre de produção na próxima aula. Ah, outra pergunta, no portal tem um quiz, o quiz vai ser esse material que o senhor vai propor na outra aula? isso, veja só, lá no portal, lá no Edebox, lá tem toda a trilha de conhecimento, lá tem todas essas apresentações de todas as aulas, não só dessa, como de todas as outras aulas, lá tem a apostila, lá tem vídeos, tá? Aqueles que quiserem, já ir lendo, e até sugiro que façam isso, vendo os slides, estudando a apostila, fiquem à vontade, tá? E lá tem até o material, slides, e tem até um desafio, tá? O que é o desafio? Lá tem material do curso de mestrado em engenharia industrial da Universidade do Minho, lá de Portugal, que tem um convênio entre o IDA e a Universidade do Minho, tá? É feito por conta desse convênio, então, foi colocado esse material, onde tem mais conteúdo e tem até um desafio, quem quiser fazer aquele desafio de lá, tá lá, fica à vontade. Esse módulo, a gente vai estar disponibilizando o KISS durante esse final de semana, acho que segunda-feira vai estar no portal, é um KISS, são algumas perguntas para vocês responderem, mas vai estimular vocês a estudarem e a lerem o material, e vai ter uma avaliação também, acho que essa avaliação, acho que já está até no portal, essa avaliação, é uma avaliação que vocês vão fazer em equipe, equipe de até cinco pessoas, tá lá, essa avaliação, lá envolve essa parte de previsão de demanda, de método de previsão, e também envolve a parte do MRP, que a gente vai estar vendo na próxima aula, no nosso próximo encontro. Ok? Professor, a questão de Kanban, lead time, a gente ainda vai ver. Tá, a gente não vai estar falando de Kanban aqui, vocês teve a disciplina, vocês não tiveram aquela disciplina, se não tiveram, ainda vão ter uma disciplina de Lean, onde vocês vão estar vendo produção empurrada, produção puxada, vocês vão falando de Kanban. Aqui a gente vai estar falando de planejamento agregado da produção, a gente vai estar falando do MRP, que é planejamento necessidade de materiais, e planejamento necessidade de capacidade. Então, a gente não vai estar entrando nesse nível de Kanban, Não faz parte do conteúdo desse modo. Mas tem um outro modo onde vocês vão estar vendo isso. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta, jovens? Não? Não? Então, jovens, eu estou vendo aí que só está eu e o Antônio José aparecendo nos vídeos. Eu queria dar um print aqui nessa tela com todo mundo da sala. É possível todo mundo acionar aí? Excelente, jovens. Aí eu vou dar um print aqui. Quem mais? Só quem quiser, ok? Quem quiser ficar invisível, né? Eu respeito a privacidade de todo mundo. Aqueles que quiserem aparecer, fiquem à vontade. Eu não vou aparecer, não, professor, que eu estou doente, eu estou com uma cara horrível. Tranquilo. Eu respeito a vaidade também. Tati, eu estou sem maquiagem, e a mulher é importantíssima. Eu estou sem maquiagem e a Tati aí preocupada com a... Não passou batom, não passou uma base, não está descabelada. Então, jovens, vou dar um print aqui na tela, só para eu guardar isso aqui, esse momento nosso aqui. Aula em época de Covid, né? Já deu um print aqui. Jovens, obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado mesmo. Obrigado pela colaboração de todos vocês e pelas intervenções que vocês fizeram foram muito positivas. E a gente se encontra aqui no próximo... na nossa próxima aula. Ok? Então, boa noite para todo mundo e bom final de semana. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Até a próxima, Arthur. Até a próxima, jovens. Vocês podem sair porque eu sou o último a sair. Eu vou fechar a sala. Vou apagar as luzes. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Boa noite, jovem. Obrigado.